Você percebe que Guarulhos não tem museus, não tem uma pinacoteca, não tem centros culturais, Guarulhos não tem centros de exposições importantes, Guarulhos carece de cultura, Guarulhos pode fazer isso, Guarulhos merece mais, isso não é algo que vai trazer grandes gastos para a cidade, além de que gasto com cultura é investimento, então Guarulhos precisa começar a pensar em uma política cultural para se valorizar como cidade, para ter ali opções de cultura para os próprios Guarulhenses e para as pessoas que vêm conhecer a nossa cidade, é inaceitável que uma cidade como a nossa não tenha um museu, não tenha uma pinacoteca, não tenha ali um centro importante de exposições, ou tem muito pouco, então a gente precisa pensar em uma política cultural democrática e descentralizada, para isso eu conto com seu apoio, no dia 15 de novembro vote Edson Evaristo para vereador número 13 mil para Guarulhos crescer de novo. Obrigado. 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 Obrigado.